Oh, minha vida não mais pertence a mim Oh, meu querer não mais pertence a mim Mesmo até meu pensar não mais pertence a mim Tudo que tenho e sou Sou teu Senhor Sou teu Senhor Sou todo teu Sou todo teu Sou todo teu Sou todo teu A flor que nasce pertence a ti Senhor Oh, sol que aquece pertence a ti Senhor E todo perfeito dom Vem de ti meu bom Deus Tudo perfeito e luz Sou teu Sou teu Senhor Sou todo teu Sou todo teu Sou todo teu Sou todo teu Sou meu Deus Sou meu Deus